Em 2007, Fernando foi vítima de um aneurisma que o deixou com sérias sequelas. Depois que ele chegou, eu lembro até eu entrando na ambulância. Depois de em diante, eu só lembro de eu acordando quatro meses depois no hospital. Depois de ficar três meses em coma, durante os tratamentos, encontrou no esporte a saída para se recuperar. Eu comecei a fazer academia, depois eu vim aqui para a minha física. Lá eu fiz um ano. Na minha física já tem três anos. E desde então que eu comecei, desenvolvi muito, melhorei muito também. Fernando é atleta também da Associação dos Deficientes Físicos de Poços de Caldas e pratica várias modalidades esportivas. Em abril, ele vai participar de uma competição de fisiculturismo em Belo Horizonte. E precisa vencer uma única barreira, a dificuldade financeira. Além dos gastos com a viagem, ele precisa também de uma nova cadeira de rodas. A cadeira ainda falta, eu não juntei da cadeira, nem um real ainda. Eu gostaria que pudesse me ajudar, poderia, por favor, me ajudar com essa cadeira. O Bruno é professor estagiário em uma academia de poços e ajuda o Fernando nos treinamentos. O Fernando tinha dado a ideia de querer competir com o Campeonato de Físico e Turismo. Então, para o Campeonato de Físico e Turismo, é uma outra preparação. Não é um treino simplesmente para a saúde. É um treino voltado à performance e estética, que ele tem que ter no palco. Então, nisso, eu assumi o compromisso, como treinador dele, de preparar toda essa rotina de treino dele até chegar no dia da competição. E não só até o dia da competição, mesmo depois da competição, eu prometo por mim que eu vou continuar ajudando, dando sempre o meu máximo. É uma pessoa que merece. Uma cadeira de rodas nova custa R$ 2.600, por isso, amigos e familiares estão realizando uma campanha para viabilizar a participação do atleta na competição. Uma das formas de ajudar é através de uma vaquinha na internet. Pretendo participar de um campeonato de Físico e Turismo no IFBB, em Belo Horizonte, em Abreu. Só que, para isso, eu fiz uma rifa. E a rifa que eu fiz, ela era uma cadeira, se eu andei todas, uma cadeira e as minhas despesas com o campeonato, só que não deu a rifa, deu apenas para a despesa do campeonato.